Comigo, eu tava com vontade de cagar, tava na casa de um colega meu, eu fui, não tinha papel higiênico, entendeu, cara? Não tinha papel higiênico, eu não sabia o que eu ia fazer, se eu limpava com a cueca, aí sabe o que eu vi? Assim, na janela, assim, na janela do banheiro, porra, a bandeira do PT. Eu não pensei duas vezes, cara, me levantei, olhei pra bandeira, dei um beijo na estrela, fechei a minha calça e fui todo cagado andando pela rua, cara, e sentia aquela coisa do cu assim, sabe, escorregando assim. Caralho, que sensação horrível. Mas calma aí, mas calma aí. Porque você achava que eu ia fazer o que, ô, porra? Você achava que eu ia fazer o que? Limpar a bunda com a bandeira do PT. É, seu viado?